oi quinta o youtube hoje não é oi sexta né porque amanhã não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo então eu tô gravando logo na quinta hoje a conversa de comprinhas que nunca mais a gente tinha falado sobre isso e é comprinhas beauty comprinhas botê comprinhas de beleza então vamos lá eu não sei se vocês conhecem a marca que chama caudali que essa marca que já mostrei deixa eu ver lista pegando que eu mostrei no jane algum vídeo essa água de água de botê que chama água de botê e essa marca é do interior da francia foi um casal que tinha uma propriedade que tinha muita uva e eles resolveram explorar os benefícios da uva da semente da uva que todo mundo sabe que é muito bom e essa marca aqui é uma marca muito bom os benefícios antioxidantes tudo que você pensa de bom que a uva tem tem nessa marca que chama calda li então eu já tinha essa água é botê que todo mundo falava que era muito boa para é para o rosto para pele para antes e depois da maquiagem daí eu essa que eu comprei na viagem e é uma marca que é um pouquinho cara mas se você parar pra comparar com a vichy com a la roche que é também é boa essa daqui tem é fica um passo fica assim um pouquinho à frente em relação de alguns produtos e o preço é assim é quase igual vai quase igual daí eu fui na ai esqueci o shampoo tá lá no banheiro comprei um shampoo que o shampoo é da semente da uva também todos os benefícios da uva tal que faz muito bem para o cabelo e o shampoo não precisa comprar o condicionador eu já achei o máximo que se você for parar pra pensar e comprar os da churrascoff da aquela outra da uma marca cara que vende salão que eu esqueci o nome agora então essas são todas caríssimas é 180 o condicionador e o shampoo daí eu falei assim posto nunca mais tinha comprado um shampoo bom só tinha comprado um shampoo de farmácia comprando aqueles shampoos lá que também não tava me não tava gostando não tava enfim daí eu comprei esse shampoo custou 65 reais ele não precisa do condicionador achei muito bom preço ai cadê eu não tá o preço aqui daí eu comprei esse óleo olha aqui olha aqui nossa tem um cabelo aqui pronto olha esse óleo que maravilhoso a tampa ele tem um borrifador aqui que já tá com cabelo e a tampa é de madeira super fina mesmo que não serviço pra nada já dava pra enfeitar não dava não a penteadeira mas enfim ele serve viu gente é um óleo chama óleo divino da cauda li e ele é para o rosto pro cabelo e pra face ou seja e o cheiro vocês não tem noção do que é o cheiro disso aqui não gente só comprando pra pra vocês sentirem e ele tá dizendo aqui que é um óleo seco hidrata nutre que isso é sublime para a pele graças a suas a sua aliança de óleos excepcionais uva hibisco sésamo e argã gente não é mentira eu comprei a minha amiga comprou no mesmo dia que eu comprei ela já disse que usou que maravilhoso eu usei no meu cabelo no da minha filha carolina usei no braço no cotovelo tava seco e gente sério esse cabelo tá aí ó esse cabelo praiano tá eu matizei ele ontem que matizar o cabelo deixa um cabelo a palha uma espiga de milho coloquei ficou mara ficou sensacional além de ser lindo cheiroso é muito eficiente tudo que falar pra mim que é de óleo de uva porque eu digo isso porque quando eu fiquei grávida há oito anos atrás eu fui numa dermatologista e ela me passou um óleo de semente de uva olha isso há oito anos atrás manipulado e ela dizia pra mim olha se entope no peito na barriga aqui do lado e eu fazia isso gente eu saia de manhã de são paulo um frio eu me besuntava como dizem de óleo de semente de uva não era nem esse da co dali rico chique não da francia do interior da francia não 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 das propriedades de um não era manipulado e isso essa médica maravilhosa já sabia que o óleo da semente da uva já tinha estudos científicos comprovando que era maravilha da maravilha da maravilha e eu passava eu não tive uma estria gente então se no caso eu vier a ter outro filho ou não eu vou me besuntar de novo de óleo de semente de uva daí eu comprei não comprei eu comprei o óleo comprei o shampoo e comprei olha só tava atrás da água termal que eu falei no outro vídeo que a água termal é muito boa pra pele eu sinto uma diferença realmente gente do céu a água termal da vixi estava caríssima água termal da da rocha caríssima a da vene também estavam não estava tão cara da vina era mais barata que estava daí eu cheguei lá na cauda livre esse tamanho de de água termal o preço estava ótimo até passar um pouquinho aqui é vida dentro de um frasco virar que delícia porque você pode passar antes depois que você limpa a pele depois que você lava a pele antes da maquiagem depois da maquiagem pode passar eu vi uma matéria na eu li uma matéria na glamour brasil que água termal pode passar no cabelo e no corpo meu amor só que você é assim né você não é rica o suficiente para comprar um água termal para estar espirrando na cara tudo da vida né mas enfim que é bom é o que tem que botar na balança aí se você tem dinheiro ou não é daí eu fui nessa farmácia que chama discover discover ai será que deu alguma coisa aqui ai não né tá indo né problemático beleza aí eu fui comprei não comprei muita coisa mas eu deixei aqui a notinha eu comprei uma lista de unha daquela que tira ondulação tinha uma maravilhosa lá no cantinho eu fui com é peguei para levar para o caixa era cara demais para uma lixa eu falei não vou levar isso é que eu cheguei na boca do caixa tinha uma mais barata só que eu arrependi que essa da boca do caixa uma porcaria paguei sete reais não serve pra nada não adiantou nada minha mas é tão horrorosa como sempre ok daí a bioderma é uma marca deixa eu ver aqui da onde que ela é que eu esqueci da francia também a rito rica eu tô muito rica comprando tudo da francia a bioderma eu sempre ouvi falar na nos blogs de umas meninas de londres e tal que era muito bom que era o demaquilante mais maravilhoso da vida só que um outro que é para pele sensível que é um vermelhinho aqui e não tinha no brasil daí eu achei lá esse ó ele tem 250 ml custou 63 e 10 esse aqui é pra pele tá dizendo aqui ó que é pra pele oleosas mistas oleosa e acneia tá eu vou testar esse que o outro dizem que é muito bom que é uma aguinha não é oleoso outro só que esse aqui é um outro tipo que chegou que eu nunca vejo ninguém falar que é dessa tampinha verde então eu vou ver se é bom que eu tava precisando de um demaquilante ai como eu tô agora refrescada e aí aqui eu achei esse aqui eu comprei numa farmácia lá no village eu achei que tava muito caro quer dizer eu achei pô 63 será que esse preço mesmo só quando eu cheguei aqui no metropolitano o dele que era para pele sensível estava 59 ou seja me roubaram então vamos trocar daí né tá muito o dinheiro tá sobrando para todo mundo roubando os outros daí eu comprei esses esmaltes da sim fun color sim são for color acho que assim que fala não sei pronunciar comprei esse roxinho metálico e eu comprei esse aqui que eu amo porque passando uma bruxa ama saco amo é a minha cor preferida essa daqui amo 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 e daí eu comprei esse daqui que eu achei lindo porque vocês sabem que eu compro esmalte porque eu tenho mania que quando chega na manicure você vai ver pô tem tem um que que você goste daí eu já compro já resolvi isso e os aos esmaltes foram 790 cada um achei que é que não dá para ver de onde é que atrás peraí que você consiga tá escuro é nova york new york é que usa made in usa achei um preço mais ou menos lá deve ser 50 cento né pra que 17 90 mas tudo bem né e foram essas minhas compras bote e assim a cada ali é top né gente a depois eu vou falar o negócio da paletinha da mac que eu fiz uma merda lá que depois eu conto pra vocês espero que vocês tenham gostado desse bate papo vídeo botei mostrando os produtos novos e depois ai eu matizei o cabelo ó e passei olha como tá aí gente meu cabelo é assim ó um do lado assim ó pra quem tem dúvidas como meu cabelo é é assim tá só que eu não gosto que é esse redemoinho aqui mas é assim vamos nessa né alta um tamanho bom não sei se eu corto enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram não esquece de dar um joinha pra mim aquele pra cima não pra baixo tá que aquilo ajuda a ficar nos compa nos recomendados tá se inscreva no meu canal e se inscrever assim ó você abre o vídeo tem que assim do ladinho inscrever-se em vermelho certo e como vai em compartilha casa amiga beijo no